Bem-vindos a mais um EconoMirna no ar! O tema de hoje é renda fixa versus renda variável. Você que está aí pensando em investir o seu rico dinheirinho e se deparou com esses nomes, renda fixa, renda variável, e não sabe o que significa, hoje os seus problemas acabaram. O que é renda fixa, Mirna? A renda fixa, como o nome diz, é fixa. Não, 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 nem sempre a renda fixa é fixa. Meu Deus, como assim a renda fixa não é fixa? Não entendo absolutamente mais nada. Não fica assim que eu vou te explicar tudinho pra você entender. A renda fixa é dividida em pré-fixada e pós-fixada. Na pré-fixada você sabe exatamente quanto que vai render o dinheirinho que você foi lá e colocou numa aplicação. Ou seja, foi lá e colocou num ativo financeiro. Ativo financeiro? Aqui no canal você também aprende a falar bonito porque a economia vai te ensinar os termos técnicos desse mundo das finanças. Ativo financeiro nada mais do que é esses títulos que você vai adquirir quando você investe o seu dinheiro. Ou seja, um CDB, um LCI, um LCA, poupança, títulos do governo. É isso aí. Deu pra entender o que é um ativo financeiro? Não é difícil. E uma renda fixa, quando ela é pós-fixada, você não sabe quanto que o seu dinheiro aplicado vai render. Você só vai saber no vencimento. Por quê? Porque o pós-fixado, ele vai de acordo com a variação de um índice. Exemplo. Fui no Banco X, a gerente do meu banco me ofereceu um CDB 95% do CDI. Hum, então dá pra entender que o CDB, ele vai variar em função do CDI. Mas, Mirna, eu nem sei o que é CDI, não. Não se preocupa, porque vão ter vídeos explicando cada coisinha que eu estou falando aqui. Agora, só entenda que essa renda fixa, pós-fixada, ela vai variar em função de um índice. Só pra você não se perder. Ou seja, ela vai ter uma oscilação, sim. Ela não é fixa. 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 A oscilação vai ser pequena, mas você pode notar essa variação. E, às vezes, você vai acabar nem entendendo. Nossa, mas tá variando. Por que tá variando o valor que eu investi? Porque nem toda renda fixa é fixa. Exemplos de renda fixa pra você. Poupança, LCI, LCA, CDB, títulos do governo, e por aí vai. Tem muita coisa aí no mercado. O que é renda variável, Mirna? Como o nome diz, varia sim e varia muito. A renda variável você vai aplicar e não vai fazer nem ideia de quanto vai rentabilizar pra você. Porque oscila. O conselho que eu tenho pra te dar é só invista em renda variável se você realmente souber o que você está fazendo. Não me vai investir em renda variável sem saber onde está faltando o seu dinheiro, hein? Uma hora tá valorizada, uma hora desvalorizou, você tá perdendo dinheiro. Então, tem que saber muito bem o que você vai fazer pra não sair no prejuízo. Exemplos de renda variável. As lindinhas ações que todo mundo já está acostumado a ouvir, as opções, os fundos imobiliários, os mercados futuros, e tem muito mais coisa por aí. O objetivo desse vídeo de hoje, pessoal, é só mostrar as diferenças da renda fixa e da renda variável pra você que está aí começando a dar os primeiros passinhos em busca de onde investir o seu dinheirinho. Só pra você saber onde você realmente tem que colocar o seu dinheiro pra você acabar não se ferrando, investindo no lugar errado. Do mais é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam aqui no canal, cliquem no sininho que está aparecendo aí no seu vídeo pra receber notificação de vídeo novo no seu e-mail, nos sigam nas redes sociais. Um beijo pra todos vocês e até o próximo vídeo. Bem-vindos a mais um EconoVirna no ar! Você vê que eu estava em cima. A gente vai se cadernando. A moça na cadernão, né? Ai, eu esqueci de melhor não, eu sei. Bem-vindos ao EconoVirna, o nosso lindo canal de sinopos maravilhoso desse Brasil.